Divino Companheiro do Caminho Tua presença sinto logo ao transitar Já dissipaste toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o pentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Música Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, já se faz tarde 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 Obrigado.